Mensagem para um dia melhor Olha turma, bom dia! Hoje vamos falar sobre as inseguranças que não podem nos prender não Sabe aquelas inseguranças que a gente tem o tempo todo? A insegurança se o nosso amor está nos traindo insegurança se vamos perder um emprego se amanhã vamos conseguir fazer uma coisa nova se vai dar certo aquele novo trabalho, aquele novo negócio enfim, a insegurança não pode não te prender, te aprisionar porque quando você faz isso, você deixa a insegurança vencer e cria um bloqueio e aí você fica travado, você não cresce, não vai pra frente não torna a sua vida mais interessante então a nossa mensagem é pra você que está aí se privando de fazer as coisas na sua vida de realizar as coisas incríveis que a vida pode trazer pra você por medo, por insegurança quando a gente coloca esse bloqueio, a nossa vida se encolhe, fica pequena e é isso que você quer pra sua vida? é isso que você quer pra vida das pessoas especiais que você ama? aquelas pessoas que amam você? que esperam algo mais de você e que torcem, lutam e acreditam em você? não, é claro que não então não deixe não a insegurança te privar abandone esse medo e se estiver com medo, feche os olhos enche o seu peito e vai com medo mesmo tenho certeza absoluta que você vai conseguir conquistar todos os seus sonhos e objetivos essa é a nossa mensagem pra você pro seu dia melhor Nativa tem uma maravilhosa quarta-feira mensagem mensagem para um dia melhor Nativa Nativa